Vamos fazer um registro da nossa folha do lado, do vosso lado esquerdo, mais ou menos aqui assim, aqui neste canto, olhem aqui, ok? Pintam para a esquerda, para a direita. Agora, podem repintar, ou seja, em cima daquilo que já pintaram, podem tornar a aplicar nova camada. Nunca apliquem o pincel tipo passoura, assim andar à volta nunca. Sempre assim, para a esquerda, para a direita. Ok? Pronto. Está? De modo a espalhar-nos a tinta, está bem? Mas não pode ficar transparente, não pode ficar tipo aguada. Porque se não era a aguarela, nós queremos é gouache, não é? Então agora, põe o pincel na água, é ou não é? O passo seguinte, a senhora aqui do ouvido ainda não fez, mas nós já estamos imaginando. Lá vai o pincel. Mergulhamos agora, o pincel depois de lafadinho, na tinta azul cyan, que é o azul primário. Embebemos bem o pincel na tinta. E agora, fazemos um registro cromático no papel, deixando um espaço entre as outras cores que lá tem. Ok? Para a esquerda, para a direita. O guache não é transparente, portanto, é uma tinta opaca. Logo, se ficar muito aguada, quer dizer que precisamos de pôr mais tinta. Está bem? Pronto, já está. Já temos as três cores primárias. Vamos prosseguir. Estou a ir muito depressa? Estou a ir muito depressa? Não. Se meclamos dois primários entre si, conseguimos um novo color. Um color secundário. Muito bem. Agora, vamos então, a partir destas três primárias, fazermos as secundárias. Então, vamos misturar, vamos lavar o pincel, bem ladadinho. Vamos ao paninho, tiramos o excesso de tinta. E vamos molhar novamente o pincel na cor amarelo primária. E agora, vamos fazer uma coisa, que é misturar o amarelo com o azul. Então, como é que fazemos? Como eu não tenho aqui o outro logo ao pé, vou pôr aqui. Transporto, olha, transporto daqui, um bocadinho com o pincel. Tânia, Tânia, transporto o amarelo para um novo espaço. No, na paleta ou nos vossos godés. Estes recipientes que vocês trouxeram redondinhos, chamam-se godés. Transporto um bocadinho de amarelo. Olha como é que faço, olha, chego aqui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Esticar a tinta não pode ficar amontoada Tornamos outra vez à tinta Tornamos a repintar Até termos uma cor Sem vermos o papel Oh, Rodrigo, Rodrigo Tornamos em cima, viram como é que ficou ainda mais consistente, o papel já não se vê Ora, está ótimo? Agora, molhar, molhar, molhar o pincel, lavar, é andar mesmo com ele até ao fundo do copo para limpar bem, já estão a reparar que a água está a ficar com uma tonalidade diferente, ora, já não está a dar um indício da cor que resulta das outras duas, já não está a dar um indício, já ou não? Já não está a dar um indício é o quê? Uma coisa antes. É um acontecimento prévio. Limpar o pincel, muito bem limpo e vamos mergulhá-lo na outra cor primária que é o magenta. Da mesma forma, olhem, molhar só a zona do pelo. Tenham cuidado, não molhem a madeira, não há necessidade de molharmos a madeira. Só a zona do pelo. Embebemos bem o pincel. Olhem, olhem, olhem como eu faço. Assim, vou virando o pincel, de modo a ficar todo bem embebido. Agora, já está. Vamos para a outra parte, para a outra zona do papel, deste lado, olhem, deste lado esquerdo, vamos fazer um registro cromático e repito, vamos fazer o verde. Como é que se faz o verde? Vamos tirar uma gotinha, olha como é que eu faço, agarro com o pincel e transporto este bocadinho para este espaço vazio que está aqui, entre o azul e o amarelo. Está? O que é isto? Amarelo com o quê? Ainda não misturei nada. Só transportei uma gotinha com o pincel e pus aqui neste espaço vazio. Já. Agora, só pus uma. Sim, já está. Para não gastarmos muito. Agora, lavamos o pincel. Limpamos no pano. Agora, vamos ao azul. Também, uma gotinha, de maneira a ser mais ou menos igual à quantidade amarela. Olhem, mais ou menos. E vamos pôr aqui. Viram? É mais ou menos a mesma quantidade, de amarelo e de azul. Então, vou misturar agora o azul com o amarelo. E, como vos disse na aula anterior, a mistura só está feita, só está bem feita, quando não virmos mais amarelo nem azul. Ou seja, começaram só a ver a outra cor. Que vai ser verde. E este verde é um verde médio. Por isso não dou mais nome. É verde. Está bem? Não, a mim vai para o cima e... Levanta-se o dito. Azul. Já, irmã, se quiseres dizer alguma coisa, tentas. E a gente deixa. E então, depois vais para aqui, o P.U. Caso contrário, vais para o outro país. Tu não queres, pois não. É tudo e ninguém. Pronto. Quando deixarem de ver o amarelo e o azul, o verde está ótimo. O meu já está. E agora, não vamos fazer registro nenhum. Porquê? Porque já lá está. Então agora vamos... Lavar. Lavar e vamos fazer esta. Para fazer esta... Molho, pincel na água. Lavo bem lavado. Venho ao paninho. E agora... Estão a ver. Para fazer verde-limão, vamos pensar um bocadinho. Tem que ter mais amarelo ou mais verde? Amarelo. Ou seja, temos que deitar mais amarelo neste espaço que já cá temos. Não vamos sujar vai nenhum. Vamos usar este verde, que já aqui temos. E vamos só pôr lá mais uma gota de amarelo. Vamos com o pincel limpinho buscar mais uma gota. Quem diz uma gota, diz uma porçãozinha, não é? E vamos pôr aqui. Agora vejam. O nosso verde, de verde secundário, passa a verde intermédio. Ou seja, agora temos um verde-limão. É um verde-limão. Como estou? Um verde-limão. Eu só vou deixar de mexer quando o verde secundário deixar de existir. Vou mexer, vou mexer. Mas é um verde-claro. Até ter um cremezinho. Olha, eu não vou chamar verde-claro, porque o verde-claro é quando adicionamos o branco. Quando dizemos que uma cor é mais clara ou mais escura, é quando trabalhamos com as cores neutras. Com o branco ou com o preto. Mas como aqui não há brancos nem pretos, ainda nem falámos nisso tampouco, em cores neutras hoje aqui. Não vamos falar também nem em verdes claros, nem em cores claras, nem em cores mais claras, nem em cores mais escuras. Hoje, estas cores que estamos a fazer têm nome próprio. E esta aqui é o verde-limão. E agora onde é que eu vou fazer o registro cromático? Entre o verde e o amarelo. Muito bem. Entre o verde e o amarelo. Agora vejam. Quando é que nós temos uma mancha de cor perfeita? Quando deixarmos de ver o branco do papel. Eu ainda estou cá a ver branco no papel. Sabe o que vou fazer? Vou buscar mais tinta e vou repintar. Repintar quer dizer tornar a pintar. A tinta tem que ser bem espalhadinha. E o pincel deve andar sempre na mesma direção. Ou seja, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e vice-versa. Ou então, sempre no mesmo sentido. Outra vez. Está? Já não vejo espaço nenhum? Branco em baixo? Confirmem no vosso trabalho. Se ainda viram um bocadinho de papel, quer dizer que ainda tenho que pôr mais tinta. Quando deixarem de ver o papel, a tinta tem que estar bem, 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 bem espalhadinha. Agora, não pode ficar uma aguada. Não quero dizer. Se está muito aguarela, tem que misturar mais tinta. E agora? Agora, aguada, Jemma. Pousamos o papel. Eu vou pousar o meu papel, vou lavar. E agora, vamos fazer esta. Ah, mas vamos já escrever o nome. Já me estava a esquecer. Já escreveram? Pronto, ok. Vamos usar este verde que aqui está, que era o verde limão. Mas, para obtermos um verde esmeralda, nós agora temos que ir pôr amarelo ou temos que pôr azul? Azul. Azul. Mas, como isto aqui já está com tendência para ser mais verde limão, mais para o amarelo, vamos carregar no azul. Isto quer dizer o quê? Em vez de só uma gota, vamos pôr duas. Certo? Que é para tornarmos mais escuro que o normal. Estão a perceber qual é o objetivo? É tornar este verde mais escuro do que o médio, do que aquele secundário. Perceberam o que eu quis dizer? Perceberam? Então vai. Vamos lavar o pincel, limpar e vamos ao azul. Mas eu vou vir duas vezes ao azul. Mas a minha água já não lava nada. Vamos vir, vamos... Levanta o dedo. Primeiro, diz lá agora. Olha, ainda não há... Eu ainda não vou mandar tirar. Sabe porquê? Porque estamos a trabalhar com os verdes. Porém, a água está suja de verde. Não tem problema. Está bem? E então, mais uma razão porque a cor agora vai escurecer. Se vai escurecer, não há preocupação de irmos mudar a água. Se fosse ao contrário, vão a seguir. Quando mudarmos de cor. Bem, uma gota de verde, de azul. E outra logo. Não encostem o pincel no verde. Sabem porquê? Porque as cores primárias não podem ser sujas. Estas cores que aqui temos primárias têm que estar impecáveis. Nada de sujar com outra coisa. Tá? Pus lá duas... Pus aqui duas gotas. Agora vou mexer. De azul. Em cima do verde. Que é para não estragarmos tinta. Estou sem bateria. Quase. 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 E aí